Um Boa Vista competitivo, um Boa Vista esclarecido, capaz de se adaptar às circunstâncias do jogo de uma forma extremamente equilibrada e com jogadores com um sentido de missão muito grande. Foi dessa forma que trabalharam durante a semana e é exatamente nesse registro que nos vamos apresentar amanhã e que vamos encarar o jogo de amanhã. Foi um jogo em que houve algumas incidências que de alguma forma condicionaram o nosso jogo. Tivemos momentos muito positivos dentro daquilo que estava planeado para o jogo e houve coisas menos positivas ou alguns momentos em que fomos menos assertivos. Faz parte, portanto, conseguimos analisar aquilo que foi feito, tivemos a oportunidade de corrigir e, portanto, uma semana que acabou por ser produtiva também nesse sentido. Num percurso que ainda está a iniciar-se e, portanto, o assimilar de ideias e aquilo que é a nossa ideia de jogo vai obrigar a que nós tenhamos ainda correções permanentes durante os próximos tempos. Isso é inevitável. Não pegamos nesses momentos como forma de motivar a equipa para o trabalho. Como disse anteriormente, a questão do foco, do objetivo, da determinação, da preparação do jogo foi sempre o mote do dia-a-dia. No entanto, os jogadores têm boa memória. Obviamente que esses momentos virão naturalmente às suas cabeças e servirão como forma de eliminar qualquer hipotética questão individual no que diz respeito à capacidade de conquistar pontos ou vitórias perante um grande. Se foram capazes de o fazer, claramente que serão capazes de o fazer novamente. Agora, as condicionantes, o contexto é diferente? É, óbvio que sim, mas a qualidade está lá e o trabalho, como disse, foi desenvolvido nesse sentido. No sentido de lhes conferir à vontade e confiança para desenvolverem as suas missões dentro do campo. Jogo que não, porque uma equipa como o Futebol Clube Porto, um plantel vasto, com soluções capazes de suprir qualquer ausência, mantendo a qualidade do seu jogo. Obviamente que jogadores como o Tareni, como o Zaidou, são jogadores que conferem algumas nuances diferentes, têm características diferentes que podem, numa ou noutra situação no jogo, resultar em comportamentos ligeiramente diferentes. Agora, a competência, o impacto final no jogo e a regularidade do desempenho não está em causa pela falta desses jogadores. Obrigado.